Olá queridos irmãos, hoje é dia 3 de janeiro e estamos aqui mais uma vez reunidos para meditarmos a palavra do Senhor, palavra que alimenta a nossa alma, peçamos que Jesus nos ilumine, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha ao encontro e disse, Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É dele que eu falei, depois de mim vem um homem que passou a minha frente, porque antes de mim ele já existia. Eu também não o conhecia, mas vim batizar com água para que ele fosse manifesto a Israel. João ainda testemunhou, Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, pois eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse-me, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e por isso dou testemunho, ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. O evangelho de São João Batista, o evangelho onde São João Batista revela que Jesus é o Cordeiro de Deus, é para nós um evangelho muito forte. Aquele menino, João Batista, que já no seu ventre salta, percebendo a presença de Jesus no ventre de Maria, agora tem a graça de batizar. Ele reconhece, olhando para Jesus, reconhece no momento de seu batismo que sobre ele pousa o Espírito Santo. Aquele homem não é um homem qualquer. Aquele é o Filho de Deus. Aquele é o enviado do Pai que tira o pecado do mundo. Esta percepção de João Batista, João Batista é o grande homem da Bíblia que percebe. Já no ventre, percebe e salta no ventre de Isabel. Agora, quando já adulto, batizando Jesus, percebe o Espírito descendo sobre ele. Esta percepção de Deus é necessária ao nosso coração. Que Jesus nos ajude, então, a percebermos nos pequenos sinais o que Deus espera de nós. Que Deus te ajude, te proteja, ilumine, para que você, com o olhar de Deus, possa perceber o chamado que Deus tem ao teu coração. Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda por Sônia Ruberti